Se arruma Se arruma Quando o dia clarear Você vai pedir de novo e eu vou forte na pressão até a perna bambiar Quando o dia clarear Vai ser tudo diferente, você vai ficar contente, cê ter o que reclamar Quando o dia clarear De tanto fazer de novo, eu te pego e pego a fogo até o dia clarear Se arruma que eu tô passando por aí A noite tá gostosa, tudo nosso pra curtir Cantar um pagatão, um brinque pra relaxar Eu te levo um DVD do samba livre pra te dar Eu faço o que for pra poder te convencer Te amo e sincero, quero um nome com você Deixa a mina eu te amar sem ter hora pra parar Prometo que só paro quando o dia clarear Quando o dia clarear Eu vou te deixar do dia me pedindo uma folguinha, pensadinha de amar Quando o dia clarear Você vai pedir de novo e eu vou forte na pressão até a perna bambiar Quando o dia clarear Vai ser tudo diferente, você vai ficar contente, cê ter o que reclamar Quando o dia clarear De tanto fazer de novo eu te pego e pego a fogo até o dia clarear Quando o dia clarear Eu vou te deixar do dia me pedindo uma folguinha, pensadinha de amar Quando o dia clarear Você vai pedir de novo e eu vou forte na pressão até a perna bambiar Quando o dia clarear Vai ser tudo diferente, você vai ficar contente, cê ter o que reclamar Quando o dia clarear De tanto fazer de novo eu te pego e pego a fogo até o dia clarear Tá cansadinha, tá?